Woohoo Kids Mãos para cima, nunca desista Cante comigo, Han-Sam-Sam Vamos brincar sem parar Ah, Han-Sam-Sam, ah, Han-Sam-Sam Cule, 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 cule Han-Sam-Sam Ah, Han-Sam-Sam, ah, Han-Sam-Sam Cule, 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 cule Han-Sam-Sam Arafi, arafi Guli, 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 guli Ham, sam, sam E agora, mais rápido! Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Mãos para cima Nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Arafi, arafi Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Vamos! Mais rápido ainda! Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Mãos para cima Nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Arafi, arafi Guli, 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 ham, sam Eu sou o Johnny da Lulu Kids Que bom que você está aqui Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 lá Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Vamos bater palmas Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez Desde o dia todo assim Um, dois, três Um, dois, três Trata patterns Um, dois, três Trata Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho a maninha pro seu casamento Fazendo rendinho a maninha pro seu casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho a maninha pro seu casamento Fazendo rendinho a maninha pro seu casamento Escravo de Jó Escravo de Jó Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravo de Jó Jogavam caxanga Tira, põe Deixa pintar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá 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 Escravo de Jó Jogavam caxanga Tira, põe Deixa pintar Deixa pintar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Jajaja 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 Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Ele tem o mundo inteiro em suas mãos 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 Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Quanto mais gentinhos a gente A gente está muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria, o Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Pode ser flauta, piano ou anjo, qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar essa bela música Todo dia sem parar essa bela música Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não Não, eu 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 não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo indicador se cansar Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar Se o dedo indicador se cansar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Os passos dessa música Aqui cova Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Yankee Dudu Yankee Dudu foram pra cidade montado no seu pônei Yankee Dudu Budu tem dança Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava? Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Tchau! Em seu cavalo branco ela vem Ei-ya! Em seu cavalo branco ela vem Ei-ya! Ei-ya! Em seu cavalo branco descendo a montanha Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha, ela vem Papai dedo, papai dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Babi dedo, mamãe dedo, vida e tudo está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Como vai você? O rato subiu no relógio, bateu uma hora, ele foi embora Rickory, Dickory, Doc Rickory, Dickory, Doc O rato subiu no relógio, bateu duas horas, ele foi embora Rickory, Dickory, Doc Rickory, Dickory, Doc O rato subiu no relógio, bateu três horas, ele foi embora Rickory, Dickory, Doc Rickory, Dickory, Doc O rato subiu no relógio, bateu quatro horas, ele foi embora Rickory, Dickory, Doc Rickory, Dickory, Doc Rickory, Dickory, Dickgo Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe ela no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe ela no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Mamãe ligou pro médico e ele disse O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, qua, qua Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebê, bebê, bebê Música Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva vai embora Uma batata Duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas Seis batatas Agora sete batatas Oito batatas Nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove E dez Uma batata Duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas Seis batatas Agora sete batatas Oito batatas Nove batatas Contamos dez batatas Dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois E um Os pentinhos fazem Piu, 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 piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pentinhos Dormem os pentinhos Os pentinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pentinhos E quando acordam Já estão com fome Pedem pra galinha Umas minhoquinhas Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los Com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Já, já, já 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 Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 já